Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo, o vento a segará Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios Este sabor gelado do nosso adeus Vou conhecer o mundo que eu não conheço Senti muita tristeza e solidão Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo, o vento a segará Quero levar pra sempre dentro do peito Esta lembrança eu guardo no coração É como sempre a vida que nos separa Mas lembrarei pra sempre do nosso amor Vou conhecer o mundo que eu não conheço Senti muita tristeza e solidão Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo, o vento a segará Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios Este sabor gelado do nosso adeus Está caindo uma lágrima no teu rosto Tá caindo uma lágrima no teu rosto E aí